Então, Nathme, quando você quer um conselho do universo, uma tiragem específica? Não dá pra ser os dois? Dá pra ser os dois, dá pra gente tentar. Então, primeiro, mano, um do universo. Um do universo, pra começar? Então, vamos lá. Tô mega animada, sabe? Dá pra saber o que vai sair aí pra mim. A carta da estrela fala muito de você estar num caminho de realizações muito grandes, tem muita coisa acontecendo e muita coisa muito bacana pra acontecer ainda. Eu não tô num momento de querer saber de amor. Eu realmente, quando ela chegou, falei, gente, eu quero saber. É da minha carreira, eu quero saber o que ela é bufum, vou ficar rica. E não quer saber de amor, mulher? Ah, tô um pouco me... Ela falou muito sobre prosperidade, entendeu? Coisas boas, que é isso que a gente quer saber também, né? Muita coisa maravilhosa rolando contigo. Aproveite, desfrute, porque o que você tá vivendo hoje já é resultado de coisas que você plantou, semeou e planejou um tempo atrás. Então, é como se você estivesse nesse momento de realização. Tem coisas ainda pra acontecer. Três de copas, às vezes, sinalizam algo mais afetivo, né? Às vezes, vamos contar algo mais assim, entendeu? O universo quer me mandar, tô aceitando. Vamos lá. Você quer começar por o conselho do universo ou o amor? Pode ser, amor. Na verdade, eu não acredito muito em tarólogo, em essas coisas de carta e tudo mais. Mas ela foi depois conversando com a gente, jogando ali com a gente e, tipo, real, dá pra acreditar, sabe? Uma pessoa que tem muitos sentimentos, você gosta muito, se envolve, mas realmente redefiniu essas prioridades de compromisso na sua vida, né? Parei assim, até fiquei um pouco arrepiado, porque coisas que ela falou que realmente bate muito comigo, entendeu? Que é o momento de você aproveitar, de você curtir e ressignificar essa entrega. É uma pessoa muito sentimental. Você pode ser uma pessoa que se entrega. Sentimental. Me entrega bastante. Qual é o seu signo? Escorpião. Escorpião, nossa. Escorpião, os caras de escorpião, é poucas ideias. É um signo de água, é muito sentimento. Tô no caminho do sucesso. Ela falou que tô crescendo, devagarzinho, mas tô crescendo. E pra mim, isso é muito bom, porque Rio Xó tá aí, então, vamos sair pra ver. Ricardo, Xuxu, qual as primeiras perguntas que você queira fazer? Ah, eu quero saber de dinheiro. Dinheiro, trabalho, carreira, como é que tá as coisas, assim. Eu sou capricorniano, amor, eu quero saber de dinheiro. Cadê o plano? O amor deixa de terceiro plano. Tá? Ai, gente, isso aqui. Tira, né? Profissional pra você, a gente tem a carta da Sarcedotisa com três de ouros. Então, assim, carta da Sarcedotisa, de novo, planejamento, estratégia. É o momento de você olhar tudo o que você tem, dar uma boa reavaliada e trabalhar com o que você já tem em mãos, trabalhar com o que já tá rolando. Até pra você não tentar dar um passo maior, porque tem coisas ao seu redor que você já pode aproveitar e que vai dar um resultado pra você. Eu tava muito ansioso. Cada uma que tirava, eu tava me tremendo. Rainha de paus, poderosona. Então, talvez você comece a exercer cada vez mais a sua influência. Você trabalha como influencer ou alguma coisa assim? Ah, vai, 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 vai. Pode ser, pode ser que você comece a trabalhar num lugar onde você influencia as pessoas, onde as pessoas percebam mais você, onde você realmente se garanta muito no que você faz e quem você é e você vai encontrar caminhos de oferecer isso pro mundo. Amamos a companhia dela, uma energia maravilhosa, um astral maravilhoso. Queremos que ela volte lá pra passar um dia com a gente, aproveitando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.